Melhores música, movimento monstro É o DJ W, vacilou, fez o confronto Nós tá de volta e o bagulho é o seguinte É o MC Lão, chapa quente, 19 não é 20 Muitas maldades, mano, meu manera Menor, moleque, maloqueiro Mundo mágico, menino, mulher, emo Misterioso, malvado Me mostrou, malandros, malandriado Maioral, melhores momentos Marginal, maldito movimento Melodia, memória, amor, mensageiro Malicioso, mantimento mantendo Mafioso, moderno Mal humorado, mó mistério Mercadoria, milagrosa Máfia, monstro, milícia, milhões, manobra Maestro, mostrando Mil maneiras, muda, modernizando Magia, mal feito Mantendo, maligno Manifestações, milimétricas montada Missão mole, maquinada Meu medo, mina, molhada Mudança, maliciosa Poeta, melhora Mundo M, menino maquinado Mundo M, militares, mutilado Mundo M, mania montada Música, amostra, MC, mete, mó mala Mundo M, menino maquinado Mundo M, militares, mutilado Mundo M, mania montada Música, amostra, MC, mete, mó mala DJ, DJ, W, porra